Persona 5 Royal 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 Oh, e falando nisso, vocês sabem a diferença entre memórias de longo prazo e memórias de curto prazo? Uma resposta simples é que as memórias de curto prazo são temporárias e memórias de longo prazo ficam com você por muito mais tempo. Mas de curto prazo, você retém pouca informação, mas de curto prazo tem uma capacidade muito melhor para memórias de longo prazo. Diriam que seriam que seriam que seriam por muito tempo. Diriam que seriam que seriam infinita? Diriam que é infinita. Ok, então, Turner. O que você acha disso? Memórias de curto prazo ficam com você por apenas alguns segundos, de vez em quando. Mas e quantas memórias de curto prazo? Mas e quantas memórias de longo prazo? Mas e quantas memórias de longo prazo? Quanto tempo você acha que elas ficam? Então ele quer que você diga quanto tempo as memórias de longo prazo ficam, hã? Essa vai ser difícil. Não, não vai ser. Ele meio que falou agora há pouco. Só preste atenção. O que são memórias de longo prazo? São memórias que ficou com você por muito tempo. Sim! Foi o que ele disse. Enfim, você mantém elas por muito mais tempo. A pergunta é, quanto tempo? O Maruki disse alguma coisa sobre a quantidade de memória que você consegue armazenar, não é? Alguma coisa como... Ah, infinito. Foi isso que ele disse. É! Então, teoricamente falando, você tem espaço infinito para elas. Que teoricamente, diria que você consegue manter elas por... Para sempre. É, isso também. Então é isso. Memórias de longo prazo são memórias que ficam com você e nunca somem. É, basicamente foi o que ele falou. Foi só prestar atenção, mas... É, conseguimos. Basicamente, quando elas são codificadas por memórias de longo prazo, elas nunca somem dentro de você. Memórias de curto prazo se tornam memórias de longo prazo com muita insistência. Seria ótimo se pudéssemos fazer as memórias que temos para as provas serem memórias de longo prazo, não é? Bom, parece que não dá para ter tudo o que queremos. É... Eu queria ter a sua voz, Maruki, mas infelizmente... Ah, pera. Eu não sei porquê, mas eu sinto como se eu quisesse muito ter a voz dele. Eu queria ser o Maruki. Mas ao menos as férias de verão já estão chegando, quando as provas acabarem. Então, nem sou melhor. É... As memórias não se vão assim tão fácil, não é? Quer dizer que eu vou me lembrar de como era no meu passado? Hum... Eu não sei. Sua história eu acho que é bem mais complicada do que só a casa de memória de longo prazo, mano. E dia 18 vai ser o bicho! As provas vão acabar no dia 16, então... Não deve ter problema pra gente, né, não? Do que você está falando? Do festival de fogos de artifício, cara! Pra esse tipo de coisa você está super antenado, não é? Impressionante, Rude. É fácil de trabalhar quando você tem um objetivo, não é? É... Eu acho que sim. Ei, mas... Estamos no meio da aula agora. Falem quando as coisas acabarem mais tarde. Tá, tá... Tá legal. Ei, Turner! Eu vou atacar o jeito de você agora. Presta atenção! É assim que você escuta os mais velhos? Eu sinto uma intenção assassinar a vida em minha direção! Desvia! Ha, ha, ha... Foi fácil demais. Tch, tanto faz. Uh, você ganhou charme com isso! Eu sei, obrigada! Falta pouco, eu sinto que falta pouco pra gente ir para o charme. Eu tô sentindo, tá quase lá. Hey! Jack? Está indo para casa? É raro encontrá-lo nessa hora. Isso me lembra. Você se lembra do que o Dr. Maric disse? Parece que ele está ficando meio popular. Eu vi algumas pessoas indo para a enfermaria recentemente. Os professores disseram que ele estava sendo super útil. Mas eu sinto que a sua popularidade vai além do seu talento. Talvez eu deveria se investigar um pouco. É. Com as suas habilidades incríveis de stalker, eu tenho certeza que você vai conseguir, Makoto. Ah, você está falando dos exames? Ah, não precisa se preocupar. Os meus estudos, eles são bem rigorosos. O bastante pra eu não entrar em pânico. Eu aprecio a sua preocupação, mas... Enquanto você... Dependendo das suas notas na prova... Você pode não ir ver o Festival de Fogos de Artifício, sabia? Ah... Qual é? Você está brincando. Mas, tente estudar bastante, tá legal? Tá bom, pode deixar, mãe. Eu preciso comprar alguns caderninhos para... Aliás, um bloquinho para estudar. Vejo você depois. Aqueles bloquinhos, sabe? Eu não sei um termo melhor em português. Senpai. Que sorte de surpresa. Você está indo para casa também? A mesma aqui. Aqui. Eu não tenho prática de clube hoje. Isso me lembra. Tem algo que eu queria te reportar. Você vai agora um bom tempo? Obrigada. Por que não achamos um lugar em algum lugar? Ah? E você... Você... É muito tempo, Akechi-san. E a mesma coisa para você. Yoshizawa-san, certo? Meu pai trabalha em um estacionamento de televisão. Você viu o Bom dia, Japão? Meu pai é o diretor. Eu soube para o programa como um convite. Um número de vezes agora. É assim que eu consegui se acostumar com a Yoshizawa-san. Eu não sabia que você conhece ela também. E aí, eu soube para o programa como um convite. E aí, eu soube para o programa como um convite. E aí, eu soube para o programa como um convite. Obrigada. Eu vou fazer o meu melhor para fazer todos os orgulhosos. Eu vou te agradecer também. Ah, eu tenho uma ideia. E já que todos os três de nós estão aqui, por que não vamos para algum lugar como um grupo? Nós podemos chamar a nossa pequena celebração para o sucesso de Yoshizawa-san. Isso seria maravilhoso! Isso funciona para você, Senpai? Isso se arrumou. Você gostaria se eu escolhi o lugar? Tem um pequeno café que eu conheço. Claro. Of course. Lead the way. Yoshizawa-san? Você bebê frio, mesmo no verão? Eu tenho que evitar que meu corpo fique muito frio, desde que a carne está chegando mais rápido. Eu entendo. Você faz certeza que você está covendo todas as suas bases. E aí, você está covendo todas as suas bases. E aí, você está covendo todas as suas bases. E aí, você está covendo todas as suas bases. E aí, você está covendo todas as suas bases. E aí, você está covendo todas as suas bases. Você poderia me perguntar a mesma pergunta para você que eu lhe pedi? Não, vá logo lá. Então, minha pergunta foi, o que você acha do The Phantom Thieves, Yoshizawa-san? The Phantom Thieves? Você quer dizer que eles existam, sim? Eu admito que o auxílio de outros que precisam é um verdadeiro ato, mas eu simplesmente não concordo com o seu método. Eu entendo. Você quer explicar porquê? Eu acho que a existência do The Phantom Thieves não vai ser beneficia para a sociedade no longo prazo. Como assim? Bem, por exemplo, quando alguém se enfrenta com um problema para sobreviver, eu acredito que eles precisam fazer isso mesmo. Deixar ajuda de outros é totalmente ok, mas no final, é necessário uma iniciativa de uma pessoa para realmente criar um mudançado. Se a sociedade precisava de uma rede de segurança como The Phantom Thieves, eu acredito que as pessoas iriam parar de fazer uma decisão consciente. É claro, isso depende de quanto é severo o problema, e é inacreditável aplicar generalizações para uma população toda. Mas eu acredito que uma sociedade onde todo mundo simplesmente deixe as coisas para The Phantom Thieves não vai durar muito tempo. Eu entendo. Então, no sentido de crescimento de uma pessoa, suas ações realmente afastam isso. É muito interessante sobre a questão. Deixa eu te perguntar, então. O que você acha da opinião de Yoshizawa? Eu acho que é uma opinião de uma pessoa que é bem diferente. Quanto... Eu diria que é igualmente tão único quanto a sua própria opinião. Espera... Você é realmente um fã do The Phantom Thieves, senpai? Eu não quis começar um argumento. Eu simplesmente não consigo me ajudar às vezes. Vamos mudar o assunto para algo um pouco mais lento. Desculpe, eu deveria ir. Se eu estiver de casa muito tarde, meus pais começam a se preocupar. Certo, então vamos fazer um dia. Boa sorte na sua competição. Sim, obrigado. Bem, então. Até mais. Cheguei, Sojiro! Você está de volta. Enfim, eu sou o dono do lugar, você lembra? Eu sei de tudo o que acontece aqui. Apenas de olhar para as mesas. Que ar, assustador. Bom, eu não tenho ninguém para sair agora, a não ser uma pessoa nova aqui. Eu já estou para sair há um bom tempo. E acho que vocês vão ficar ansiosos de ver essa pessoa agora, finalmente. Sim, nós iremos para a igreja em Kanda, para finalmente começar o nosso Call of Duty Star com ela. A celebridade do Shogi, Hifu Michogo. Lugar um pouco inconveniente para se jogar um jogo, mas... Ei, como você está? Essa garota está jogando Shogi. Talvez ela seja a Hifu Michogo que o Yusuke mencionou. Por que não... Pergunta a ela. Ah, Togo-san? Ah, sim. Parece que eu tenho um charme para sair com ela. Vou falar com ela, no caso. Eu sou a Hifu Michogo. E uma dessas duas opções é muito inteligente de se perguntar, mas... Você está jogando Shogi sozinha. Eu estou fazendo uma pesquisa também. Experimitar novas táticas é melhor de ser feita sozinha em um lugar como esse? Bem, eu... Suponho que não parece muito normal para alguém que não joga. Não se preocupe comigo, por favor. Vai em frente e reze. Por que ela acha que eu não jogo Shogi? Você está certo, eu não jogo, mas por que você sabe disso? Enfim, eu sinto que eu posso aprender algumas táticas para os Fenton Tiffs com ela. Eu deveria chamá-la para sair, se ela puder me ensinar. Quer dizer, pediu para me ensinar. Sim? Posso te ajudar? Hum? Hum... Você não precisa aprender de mim, sabe? Tem outras opções, como jogar online. Desculpe, eu só não consigo. Bem, então... Hum... Então... Você gosta de Shogi? Hum... 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 O céu azul caiu em minhas mãos. Como você quer sobreviver isso? Check. É checkmate, não importa como você olha. Por favor, concede. To concede é um acto de admitir que você perdeu, com grace. Se você aspire a ser um jogi player, eu recomendo que você tenha estudado o jogo para o coração. Obrigado por jogar. Bem, então... Isso será tudo para hoje. Se você está bem com você, posso pedir um outro jogo em algum momento? Eu sinto um espírito de jogador emanando de você. O que é estranho, já que seu estilo de jogo é aquele de um novice completo. Ah? Oh, eu me desculpe. Mas eu vou te ensinar sob uma condição. Você se tornou meu parceiro de jogador, para que eu possa pesquisar novos movimentos. Isso é concordante? Obrigado. Muito obrigada. Então, é um negócio. Eu vou te ensinar como jogar, e você vai me ajudar com meus novos movimentos. Eu acho que bastante avanças estratégias são necessárias para esclarecer tantos atos criminosos movimentos. Eu vou te ensinar como jogar, e você tem um profissional que geralmente lidia com essas táticas. Você tem uma ideia sobre quem você é, não é? Eu sou você, você é eu, você é eu, você tem um novo vôo. Essa é a marcha da vencer de fogo, que se arrancou suas cadenas de capt face. Com a criada da Peça-Persona, eu te encontrei as brindas de nas ruas de barulha que dirão a liberdade e poderá de novo. Power. Ok. Ok, vamos terminar aqui para hoje. Obrigado por hoje. E assim nós começamos o Confident Star com a Hifumi Togo. O Confident é muito útil, na minha opinião. Se você está focando em combate, principalmente. Ei, você sabia que vai ter um festival de verão em Oidaiba? Um festival de verão? Como alguém pode comer tanta carne gorda assim em um período tão quente? Cara, você não está entendendo. É por que está quente que estão comendo tanta carne? Olé, vamos. Eu pago os petir pra você. Eu não sei se vocês viram, mas o nome do outro amigo dele era vegetariano ou alguma coisa. Festival de verão, hã? Acha que eu vou ter carne em Five lá? Eu não sei o que é isso. Mano, você deveria se preocupar com suas provas primeiro. Quando isso acabar, você pode ir para as suas férias de verão e fazer o que quiser. Tá bom. Vou seguir o conselho do gato. Minha esperança resta com os phantom thieves. Eu estou tão feliz que os phantom thieves estão em todo lugar nas notícias. Ah, eles estão aparecendo muito desde a coisa com o Kamoshida, não é? A lenda dos phantom thieves começou na nossa escola. Nós somos praticamente um deles. Ah, sim. Cara, e quem não iria querer fazer parte deles? Eles punem os adultos corruptos que a polícia não consegue punir. É, nós somos demais. Todo mundo tem feito um alvoroço, mesmo com as provas se aproximando. Por trás da prisão do Kanenshiro, tem os phantom thieves. Misterioso grupo que muda o coração das pessoas. Eu me lembro bem um rumor similar que estava acontecendo durante a época do Kamoshida. E essa história de ajudar os mais fracos, acabando com os mais fortes, é mesmo uma lenda dos Gentle Thiefs. Os Cavaleiros Ladrões. Na história da humanidade, os Cavaleiros Ladrões, eles apareceram bastantes vezes. E agora, por favor, dê uma olhada nessa figura, Turner. Uh, é o Goemon. Essa figura é dos últimos momentos de Ishikawa Goemon. Ele fez uma coisa durante o período de Sengoku, que fez ele e sua família queimarem até a morte. Ou cozinharem, literalmente. Você sabe o que ele fez? Ele roubou, porque ele é um ladrão. Mas o Goemon é muito mais do que só um ladrão. Ele também é o personagem do Yusuke. Mas, mais do que isso, além do Goemon, é tipo o Robin Hood. Japonês. Ele rouba dos ricos para dar para os pobres. E, infelizmente, ele teve uma morte trágica, sendo cozinhado, vivo. É interessante. Eu gosto muito da história do Goemon. Ishikawa Goemon é um dos bandidos mais populares do Japão. Ele ficou bem popular. E chamaram ele de Gentle Thief. Falando nisso, a casa de banho de Goemon é inspirada nele. Bem horrível esse nome, mas tudo bem. Apenas roubando dos ricos, poderosos e dividindo com os pobres. Os feitos de Goemon têm sido documentados por todas as formas de mídia. Como as novelas de Kabuki. Uau, é sério, incrível. Ele sabe de tudo, não é, gente? É. Eu sei de tudo. Porém, não é certeza de que o Goemon era de fato um Gentle Thief. A rebelião contra Hideyoshi, que fez campanha, falhou. E a propaganda para o seu governo estava em seu nome. O Gentle Thief Goemon pode ser mais do que só uma ilusão. Na realidade, a maioria dos heróis e Gentle Thiefs passaram pela história com alguma coisa desse jeito. É, é basicamente como você no nosso mundo. Você não pode ser uma pessoa boa demais que teram olhos olhando mal pra você. Seja por inveja, seja por raiva, seja o que for. É ridículo. Está aberto. Bem-vindo. Desculpe. Não foi nada. Não. Hum, bem, eu fui aconselhada a vir aqui, mas ainda assim eu vim por conta própria. Oh, ótimo. Fico feliz em ouvir isso. Mas, por favor, não precisa ficar preocupado com eu estando aqui. Você tá se livre pra falar qualquer coisa comigo? Oh, ok. Esse é meio que o meu trabalho. Eu já ia fazer isso. Bom, você está soando mais com uma conselheira do que eu. Excelentes notas. Uma conduta exemplar. Uau! Você realmente tem tudo que uma estudante honorável teria. Não. Oh, ah, não. Na verdade, está mais para o oposto. Eu sou uma bagunça e sempre tenho a ajuda dos outros. Bem, você me enganou direitinho. Ainda assim, ter a ajuda dos outros não é uma coisa ruim. Na verdade, é incrível que você tenha tanto suporte. É, de fato. Especialmente ultimamente, eu... Sinto que eu não tenho feito nada por conta própria. Tem alguma coisa de errado acontecendo com você? Sim. Sim, mas... Não é nada demais. Eu... Estou começando a entender que é uma péssima ideia pegar... Coisas que você não... Tem capacidade de fazer. Bom, você parece mesmo alguém que tem um pensamento mais maduro e responsável quanto a isso. Porém, é por isso também que as pessoas estão à sua volta. Especialmente os adultos que deveriam estar protegendo você, que você confia tanto. Adultos... Está dizendo àqueles que protegem a mim? Se ao menos eu tivesse sido uma desperta no começo... As coisas teriam saído bem diferentes para mim. Oh, você acha... Ah... Você vive sozinha com a sua irmã mais velha? Entendo. Se eu estou muito a dizer isso... É que... Parece que você passou por muita coisa. Ué. Honestamente... Tem sido bem normal para mim. Mas... A falta de ter algum guardião adulto tem sido bem difícil mais para minha irmã. Até mesmo... Principalmente agora. E... Eu estarei mentido se eu dissesse que não está sendo difícil para mim também. Por acaso... Você ainda se lembra deles? Se lembra dos seus pais? Sim. Ei, então... Hum... Talvez não tanto da minha mãe, para falar a verdade, mas... Do meu pai, com certeza. Sem dúvida nenhuma. Na verdade... Parando para pensar agora... Eu acho que eu... Sou meio durona assim, por causa dele. Eu entendo. Hum... Hum... Não entendo. E... Você está bem com isso? Digo... Seu suporte está sendo adequado. Bem... Não é como se tivéssemos uma grande equipe de... Empregadas ou coisa assim, mas... É... Eu tenho algumas pessoas em que eu posso confiar. É claro que... Eles jamais vão substituir os meus pais ou a minha irmã. Ninguém jamais poderia substituir eles. O que eu perdi nunca mais vai voltar. Eu só preciso levantar o meu queixo e... Seguir em frente com o meu futuro. Muito. Hum... Eu gosto desse seu jeito de pensar. Ninguém pode ser substituído. Tudo o que você pode fazer é continuar seguindo em frente em direção ao seu futuro. Se acontecer alguma coisa e você precisar de ajuda, eu estarei aqui para apoiá-la. Embora minhas habilidades sejam bem limitadas. Obrigada. Eu agradeço pelas suas palavras. É bom estar pronto para as suas provas, hein? Ah! Cala a boca, gato. Seria bem ruim se o nosso líder dos Fatal Teams tivesse notas ruins. Ah, cala a boca. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu estudei pra caramba. Meu nó já está alto. Mas é. No próximo episódio, nós iremos começar as nossas provas. E olha só! O logozinho dos Fatal Teams bonitinho. Bom, pessoal. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dele. No próximo, nós iremos finalmente terminar as provas. E quem sabe, já irmos direto para o festival de verão. Eu não sei. Vai depender do tempo do episódio. Mas enfim. Muito obrigado por assistirem até aqui. Um obrigado especial. É claro, como sempre. Para o Guest Spider, a Panapop, a Lobinha Otaquinha, a Jordana Garcia, a Konohenda, Rena Mamiya, Kaguya Sonokara, Joker Akira, Henry Oliveira, Panquequinha, Light, Marcos e Mark 0149. Pessoal, eu não consigo agradecer o suficiente por vocês serem membros de Fatal Teams. Isso me ajuda de uma maneira absurda. Que eu não consigo colocar em palavras. Então, é. Apenas muito obrigado por serem incríveis para mim. E obrigado para você também que assistiu até aqui. Mesmo na minha despedida, você não ter fechado o vídeo. Eu vejo vocês no próximo episódio. Vai ser incrível, eu prometo. E até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho